A vida já não é boa como antes, a madrugada já não é como antes Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Como assim, tô viciado nesse amorzinho A vida já não é boa como antes, a madrugada já não é como antes Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Como assim, tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Como assim, tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Luiz Henrique, divulgações Talvez eu não chore, mas dói Talvez eu não diga, mas eu sinto Talvez eu não mostre, mas me importo Porque o importante mesmo é amar você